Salve Irmandade Multicou, Multireligiosa e Multicultural. Essa é a nossa roda do mês de maio, a roda da lua cheia do mês de maio. E todo ano, nesse mês de maio, nessa roda da lua cheia, na lua cheia, nós reverenciamos a nossa ancestralidade. Então, quem quiser... Se quiser, é só reagendar para o próximo ano. A sala está cheia, dá licença eu chegar. A sala está cheia, dá licença eu entrar. A sala está cheia, dá licença eu chegar. A sala está cheia, dá licença eu entrar. Senhora dona da casa, dá licença eu chegar Ó senhor dona da casa, eu vim aqui te visitar Sala e saqueia, como é que eu vou entrar? Sala e saqueia, dá licença eu chegar Venho por Nossa Senhora, com Jesus de Oxalá Sala e saqueia, como é que eu vou entrar? Sala e saqueia, dá licença eu chegar Venho por Nossa Senhora, com Jesus de Oxalá Enquanto foi Santa Maria, ouro e irmã já Sala e saqueia, dá licença eu chegar Sala e saqueia, dá licença eu chegar Pego o recado do bimba, com a linha e volta em mar E também do seu tesouro, prédio abriu e safalá Sala e saqueia, como é que eu vou entrar? Sala e saqueia, dá licença eu chegar Malungo de malungas, pensa o que eu vou cantar Sala e saqueia, dá licença eu chegar Sala e saqueia, dá licença eu chegar Sala e saqueia, dá licença eu chegar E quando for a sua vez, a sua vez de falar Todos vão fazer silencio, pra poder te escutar Sala e saqueia, dá licença eu chegar Sala e saqueia, dá licença eu chegar Sala e saqueia, dá licença eu chegar